Oi, colegas! Meu nome é João Souza e você está em mais um vídeo meu. Deixa eu tirar isso aqui, gente, que eu só botei só pra iniciar. O assunto hoje é coronavírus. Deixa eu ver, bota aqui. Eu tô aqui no meu quintalzinho, na minha área, viu? Vou botar aqui. Pronto, beleza. Então, gente, esse assunto que tá assolando o nosso país. Ultimamente, tá todo mundo com medo. Aqui mesmo, na minha cidade, tá todo mundo desesperado. Ninguém aqui pode ficar gripado. É, se fica gripado, todo mundo já diga que é esse tal de vírus, que é esse vírus corona. Que mesmo teve uma família aqui na minha rua que ficou gripado. Mãe, pai e filhos, três de vez, arriado na cama. Todo mundo ficou suspeito e agora, e agora, e agora, e agora. Quando chega no hospital, já tá todo mundo de orelha em pé. Tá um desespero, gente. Sendo que os primeiros sintomas, né? Onde aconteceu esse coronavírus foi no Japão e na Tailândia. Mas diz também que já tem casos aqui no nosso Brasil. Diz que já tem casos suspeitos. O Brasil ainda não foi confirmado. Mas diz que já tem casos suspeitos em Minas Gerais, São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro e também no Ceará. Já tem casos lá, mas por enquanto só é suspeita. Não é ainda, não confirmaram ainda esse negócio aí, viu? Dizem também que esse negócio veio de uma sopa de mocego, né? Que tomaram lá, lá no Japão. Tem um mercado lá e as pessoas estavam nesse mercado. Quem passou por esse mercado que pegou esse tal de coronavírus, né? Nesse mercado lá em Juan, acho que é em Juan, que vende esses animais silvestres. Aí diz que acho que esses animais, uns desses, estavam infectados, né? Diz que quando soube que foram lá, a vigilância foi lá e aí fechou, prendeu os animais. Fez e aconteceu. Mas lá no Japão tem um lugar que todo ano tem um festival da carne, onde eles vendem mocego no palito. Isso é uma delícia, né? Mocego assado, um ratinho moqueado. Pô, gente, deve ser gostoso, né? Porque eles comem lá, né? Mas, enfim, é cultura deles lá, né? Comer rato, cachorro, cobra, periquito, papagaio, elefante. Brincada, gente, elefante não. Mas essas coisas, esses animais assim, eles comem tudo. E é pra eles, é uma delícia. Cultura deles, né? Igual lá na Índia. Lá na Índia, a vaca é um animal super sagrado. Aqui pra gente, é um belo de um churrasco, né? Não, povo? Mas, enfim, vamos nos proteger. Porque ainda não tem ainda uma vacina. Ainda eles estão estudando, elaborando, fazer essa vacina. Mas diz que só vai ficar pronta daqui a um ano ainda. Então, gente, o que a gente tem que fazer é nos proteger. Quando for espirrar, vocês botam a mãozinha, pegam lá em cima. E vocês que estão perto, se afastam. Não fiquem perto de gente. Não fiquem em lugar fechado, abafado. E agora no carnaval, viu, gente? Olha lá, esse tal de beija-beija, abraça-abraça. Por favor, tá todo mundo em alerta aí agora. Tem uma menina na internet que tava dizendo que vai chegar 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Tudo infectado. Mas a gente sabe que o pessoal também exagera. Mas vamos nos proteger, porque o caso é sério, viu? Beijo pra vocês. E eu tenho até um vídeo que mostra lá uma feira, a feira de carne. Que acontece lá no Japão, né? Onde tem vários animais, gente, mortos lá. Os cachorrinhos esperando dar dó, da carinha dos cachorros esperando pra ser abatido. O homem lá matando na hora, moqueando, assando, rato, a porta e a direita espalhado, mocego. Que disse que esse vírus veio do mocego, né? Vamos ficar atentos. E outro, esse vídeo não é meu, viu, gente? Não é meu. Eu vi, achei interessante, peguei pra reproduzir aqui no meu canal. Mas não é meu. E se proteja. Enquanto isso, eu também vou, ó, me protegendo daqui, tá bom? Ó, máscara. Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Se cuidem, se cuidem e se protejam. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.